maior eficiência, seja na produção de carne ou de leite. A média diária de leite por vaca fica em torno de 5 quilos. Já em relação à carne, os Estados Unidos, com metade do número de animais do Brasil, produz mais que a gente. A inseminação artificial é uma das técnicas que pode mudar isso. Mas são poucas as propriedades que usam a tecnologia. Levantamentos indicam que somente 12 de cada 100 vacas passam pelo procedimento. Apesar disso, esse cenário deve mudar nos próximos anos para o Brasil poder atender ao mercado mundial de carne bovina. A expectativa da Associação Brasileira de Inseminação Artificial é que em 5 anos o número de vacas inseminadas cresça pelo menos 30%. Vou conversar sobre esse assunto a partir de agora com o Sérgio Saúde, que é presidente da ASBIA. Sérgio, por que esse crescimento? Por que ele deve acontecer? Para atender mesmo a necessidade do mercado mundial de carne? Na verdade, a gente enxerga um potencial muito grande para a insuminação artificial no Brasil. Boa parte do rebanho brasileiro ainda precisa ser melhorado geneticamente. E a insuminação artificial é a ferramenta mais simples e barata para conseguir essa melhoria genética. O melhoramento genético traz muitos benefícios. Principalmente no caso da pecuária de corte, animais que podem ter ganho de peso mais rápido. No caso da pecuária leiteira, maior produção leiteira, melhoria da qualidade do leite. Então, são vários fatores que contribuem para, digamos assim, melhoria do recurso financeiro da fazenda. Ou seja, para ter mais retorno financeiro na fazenda. E também melhorar o manejo como um todo. E qual é o principal gargalo que impede hoje, na sua opinião, para que essa técnica não seja mais popularizada, mais popular no Brasil? É, nós, essa nova diretoria da ASBI, ela tem o projeto de, como você disse, de elevar o uso da insuminação artificial no Brasil. Um dos fatores mais importantes para isso, sem dúvida, é a informação. Então, esse momento aqui, que a gente tem a oportunidade de estar falando para vários criadores, é fundamental. Fazer, despertar, digamos, o interesse do criador no uso da insuminação é fundamental. Então, levar a informação para o campo. O segundo, trabalhar muito fortemente na questão da logística, para que a gente possa ter a distribuição de semi, distribuição de nitrogênicos, que são insumos importantes em todo o território nacional. E terceiro, um trabalho também que a ASBI faz fortemente, que é a multiplicação dos cursos de insuminação artificial, para que a gente possa ter, digamos, uma qualificação da mão de obra a campo. Como que foi o ano de 2016, como que está o ano de 2017, em relação a essa técnica, essa tecnologia que você comentou? Porque ela não é somente utilizada para abastecer o mercado brasileiro, também está de olho no mercado lá fora. E o mercado lá de fora vem crescendo a atenção, a visão deles em relação à qualidade que o Brasil tem para exportar essa genética? Sim, 2016 foi um ano muito marcante para o melhoramento genético brasileiro, que é, digamos assim, o reconhecimento por muitos países de clima tropical, ou seja, com clima quente, como é o brasileiro, do reconhecimento da qualidade da genética brasileira. Então, houve uma elevação da exportação, logicamente ajudado pela desvalorização do real frente ao dólar, mas houve essa maior procura, ou seja, países como o Índia, como o Paquistão, alguns países africanos, vários países da América do Sul, importaram um volume muito maior, ou passaram a importar, antes não importavam, a genética brasileira, principalmente as raças gir e girolando, e também do Nelore, que começa a avançar internacionalmente. Para a gente concluir agora, Sérgio, esse bate-papo, vamos falar a respeito desse ano de 2017. Já começou, é um ano que estamos já agora no fim da estação de monta, se encaminha agora, mas é um ano que tem reflexos ainda do ano de 2016, mas também tem uma expectativa positiva em relação ao ano de 2017, referente principalmente aos bons números que a agricultura vai ter em 2017, bem diferente do ano de 2016. Sim. A expectativa de 2017 é muito positiva no âmbito da inserinação artificial. Primeiro, logicamente, a gente tem que entender que a pecuária leiteira sofreu muito nos últimos dois anos, em função do elevado custo de produção, em função do preço de milho e soja estar elevados, e o preço do leite houve queda mundialmente. A gente tem uma expectativa para a pecuária leiteira de recuperação do preço de leite, mas, principalmente, uma queda no custo de produção. É esperada uma super safra de milho esse ano, então isso deve jogar os preços para baixo, o que vai ajudar muito o produtor leiteiro. Do ponto de vista da pecuária de corte, a gente tem duas situações. Primeiro, a gente vem de uma situação mais estável de preço de arroba, houve uma ligeira queda no preço de bezerro no final de 2016, a gente espera uma recuperação ao longo de 2017. Há, já em dezembro, uma sinalização de aumento de exportações de carne, o que também contribui bastante para o preço da arroba. Então, isso a gente sinaliza tudo, para a gente, aliado a essa questão da redução no custo de produção, sinaliza que a gente pode ter um aumento de confinamentos em 2017, e uma estabilidade no preço da arroba, o que ajuda o pecuarista brasileiro a se planejar e fazer os seus investimentos. E aí, nesse ponto, logicamente, quando a gente está falando de planejamento, a inseminação artificial é fundamental. E precisamos, digamos assim, enxergar possibilidades de recuperação na pecuária leiteira. É muito importante o produtor brasileiro investir num leite de melhor qualidade, não só pensar em volume, mas também na qualidade do leite. E na pecuária de corte, a expectativa é dessa manutenção, que já vem aí de três, quatro anos, de crescimento maior, principalmente no uso da inseminação artificial com o advento da técnica de ATF, cresceu muito a inseminação artificial na pecuária de corte, e isso é contínuo, isso vai continuar crescendo bastante nos próximos anos. Muito obrigado. Conversei com o Sérgio Saúde, ele é presidente da ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Voltamos ao estudo.